Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem, se quer rima Tento tipo M, nem matando papadoc O que cês querem ver? MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo, eu digo pro inimigo Pode deixar comigo, o pai que tá no toque Eles querem ver Desafio, desafio, desafio Olha isso aqui Nossa senhora, velho Cheirou peido, mano Caralho, esse beat é foda GMC vai chegando, mano Tá ligado, fazendo improvisação Eu vou te quebrando, mano Tá ligado, porça, que cê é meu cuzão Até porque eu vou quebrando, tá ligado, mano Que cê é gastação Você quer me gastar toda, toda rebocada Aparecendo casa em construção Engraçado Ganhando rima em cima do rap Bagulho é muito louco E eu chego aqui no rap Eu não lembro aquele dia que eu fui no terminal E ganhei na sua própria casa E só calhar sua boca vai perder de novo pra mim Eu perdi, engraçado Meu rap é inviável O meu rap é inviável Vou repetir O meu rap é inviável Quem gasta quem com o vestido parecendo o UGB da Marvel Minha beleza não tá na minha roupa E sim na minha mente Por isso que não, moleque Agora eu vou te passar um foto transparente Cê é feio pra caralho Você tá falando o quê? Quando você conseguir ficar bonito Aí você vem na roda desenvolver Não, vai, vai, vai Não, vai, vai Não, vai, vai Não, vai Não, vai Não, vai Não, vai Sem vontade Vai chegando Tá ligado Cê é besteira Fala com seu filho Olha você parece um motoqueiro Voltando quando vira uma caveira Cê é indicador aqui na batida Se rap fosse roupa Já seguia, cê tava fudida Hoje eu vim só pra agradar minha família Tá ligado? Não é meu junto, não paga minhas contas E não faz da minha correria Quando paga minhas contas, aí cê vem falar do meu sorri Porque rap é a aparência Rap é somente prazer hip hop, seu louco Beija, mas de feio, mas não, tá lê, tá lê Cê na luga, quer me chamar de feio Como cê parece a Barbie versão cracuda Agora eu vou rimar no Brasil É a Jessiquinha, logo a penela Primeiramente eu nem bebo e não fumo Mais diferente de você, eu fago minhas contas E eu assumo o que costumo Ela fica nervosa, mano Ela fica nervosa Fica papo, tá bom? Tu tá bom Você também, tá bom? Cante não deixa falha Nem se tivesse sem voz ia fugir dessa batalha Até porque em cima da batida Batalhar de rima, mano, sempre foi minha vida Tá tranquilo, camarada, eu vou rimando na batida Cê não fugir da guerra, né? Salvar a sua vida Aê! Sem maldade, sem ironia O maior campeão da batalha apanhando duas vezes no mesmo dia Essa é a questão Não ganhei a guerra Mas honrei meu batalhão Aê! Faz improvisado Ué, quem foi que fingiu que chegou atrasado? Ele tem um batalhão Eu rimo com a família Tá ligado, truta Que eu sigo na minha trilha Ele tem um batalhão Manda um salve pra minha trilha Batalhão é de polícia Bandido tem é quadrilha Bande pá, seu Zé Ruela Cê vê meu mano que agora cê se esgoela Porque você tá iludido Quando sua mãe foi roubada Cê vai lá fazer ligação pro bandido Tá ligado, sem maldade, eu sou eficaz Eles vai na quebrada e vai atrás Sabe por que meu truta? Eu vou explicando na sessão Da última vez nós ligamos pros polícia Eles ignoram a ligação Em cima da batida Igual sua vida hoje Chamada perdida Aê! Eu animo o baile O cantimano veio aqui fazer esse freestyle Tá ligado, eu vou mandando o rap improvisado A chamada tá perdida O hip-hop tá encontrado Tô entre meus amigos Eu tô iluminado Eu vivi a na sombra Agora é luz pra todo lado Cê é ladainha? Presta atenção, amigo Você é a sombra minha Aê! Pode pá! Você aqui não tem postura de homem Só usa jutsu dos clones Para a boca, você não encaixa assassino Eu sou de cástico na sombra Cê é só a suína Eu vou te explicar Sabe por que hoje já deu tibu? Não aguento pra tatar Então castelo ratibu O que eu vou aqui no repente Na moral, glândula Ai, chora, chora, chora Vai que chora Chora Ok, chora Chora Na moral O que é isso? Eu entendo essa porra, e vai! Jamada bem! Vai tomar uma mercilha! Ae! 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 Que cê do número! Partelhade é falta uma cego do ex-pondinhão pra terra, que é o quê? SONTÉ! É batalhade e volta um, ataco do ex-pondinhão pra terra, que é o quê? SONTÉ! Você e Marinho, duas garotos Do que as mi praia tão, por dentro, do co do outro! Aaaaaaaaaah! Deixa eu falar, você é muito fraco, calou! Sozinho não dá! Sozinho não dá, é rapariga, foi pros testados sozinhos pra ir de lá e levei a liga Cê tá ligado, olha só aqui irmão, faço pra você, você é um baita gabelão Eu fiz, tu parava, tu sobrou aquela porra, cuzão, que eu não tava Deixa eu falar, quando que você pisou, quero ver a raça eu te velar Eu não entro pra ser meu amigo, você não tava porque não rimava e se rimou, perdeu comigo Olha só, agora aqui meu irmão, fazendo desse jeito, você é um baita gabelão Eu não rimava, hoje eu tô afiado, você rimava e hoje tá aposentado Tô aposentado na moral, mas eu tenho um título de tamanho que é nacional E você, fez o que? Viveu a vida fazendo o que já fez o ZT? Eu tenho nacional, pela saco, sua família de rua lava o saco do maior avogado Que gracinha, você só ganha fusão quando tem panelinha Todo dia tem um amanhã, antes de fechar no Orocha, amanhã vai lhe fechar o Cauã Você tá ligado, olha só, ei? Eu consegui fazer tudo que você ainda não fez Aí rapaziada, o Johnny pensava, como que você entendia o que esse cara falava? Aí meloca, parece que o bigodinho rolou na puta da boca Ei moleque, a sua mente não é ativa, quem eu não faz aposentado, você não faz da ativa Você tá ligado, olha só assim pra fé, vai demorar muito pra compensar a minha ideia Vai tomar no cu Rapaziada, os caras tão brigando aqui, pode vir os dois caras Mãozinha! Mãozinha! Eu vou começar Faz espaço Abre aí Rapaziada, 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 rap Black Tutu, Black Tutu, eu tô rimando bem no microfone Black Tutu, Black Tutu, cê tá mais invejoso do que o Johnny Tá mais invejoso do que o Johnny, eu vou rimando Sabe meu mano que agora não se discute Isso é batalha de sangue, eu tô te matando Essa é a minha em frente, vai pro YouTube Ele é invejoso, tosando bagulho Matou esse cara e já não me iludo Ele é invejoso, vai cá de boca Tá subindo tudo, tá subindo tudo Olha, tá ligado, né meu amigo? Agora você não entende a seateira Sabe por que eu não tô chupando tudo Quem gosta de coisa pequena é designer de sobrancelha Eu escolhi uma representante do lado A, outra representante do lado B e vai rolar sangue Eu vou dar uma volta, cinco versos Um round, um round e cinco versos Então bora, bora, bora Vamos DJ, vem do lugar Vamos DJ, DJ, não vai Não, peraí, peraí Esse é o beat, é o beat Esse é o beat Esse é o beat Você pode até me matar, mas saiu de mente comprida Você não faz improvisação Vou matar viúva negra da caneta furada Vai 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 Você pode até me matar, mas saiu de mente comprida Você tá ligado, truta? Aqui no rap eu sou vivida Você é feio pra caralho, você tá falando o quê? Feio pra caralho, fedido e também não tem proceder E aí Vestida 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 Aí a mesma que meu bigode é frio Não espareceu Você ficou que veja que o seu é maior que o meu Vestida Vá 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 Meu querido, o rap não é beleza, cê tá ligado Se cê não é, me acha bonito, vai pra casa do caralho Vá Agradar o seu padrão Que negócio de rap, cada um tem a sua opinião É o rap, não é beleza, cê não aguenta o pior Até porque se fosse, você tava no forró Seu amor, me perdoa, cala sua boca, você não tem flor Ela fez a cantada, só que não foi rara Sua cantada é bosta, eu prefiro a da Kiara Porque agora eu sou moral toda caída Chama ela, chama você, chama o lado ar que eu bato todos, pode crer Bagulho é louco, pra mim você é só tão que rate Bagulho é louco, pra mim cê não é homem de verdade Se apanhou pra mim por já, agora eu sou verdadeiro Daqui a pouco cê vai apanhar pro lado ar inteiro Família, desafio foi da hora, mas não tem vencedor Pula os dois lados, ae, calma Isso é batalha da aldeia, salve Bob, salve telespectador Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco, eu me sinto bem Se quer rima, tento tipo M, nem matando papadoc O que cês querem ver? Salve, amor MC não fica em choque, eles falam, eu nem ligo Digo pro inimigo, pode deixar comigo O pai que tá no toque, eles querem hip-hop e muita gente Gama com os amigos, faço o que a gente ama Esperando a rima, muita adrenalina Bota a mão pra cima, cê é minha gang